Não, cara, eu não sei nada, mano Onde é que é a ilha? Onde é que é a ilha? A ilha tá atrás aqui, ó Ali da ponta consegue ver, ó O pessoal tá com um pouco de medo de atravessar de barco aqui, ó O Jota já passou o seu protetor solar aí, ó Até o sol foi embora Vocês tão nervosos de andar de barco? Não, nervoso, nervoso, nada Tranquilo isso aqui pra mim, eu faço, como chama? Maratona Pessoal, nós estamos aqui com o Rafael Aí o Cyborg, o Lolo Bolado Aí o Luan, o Brunão tá lá A Ana aí, ó O Brunão, o Jefinho lá, o Jota que tá aqui também Hoje um vídeo diferente aí pra vocês Pessoal, a gente tá vindo mostrar ali A linha, a ilha A ilha dos alemães Aí pra rapaziada Tá meio mexido do bar aí, ó Trouxe teu colete de salva-vida, Jota Usou tu como meu colete? É, o Jefinho disse que eu não preciso, que eu já tenho a minha boia Boia natural Não sei o que, né Tu falou que eu tenho a minha boia natural, não sei o que, né E tu também não tem a tua boia natural aí, ó Eu não tenho Bora embarcar? É Depois ele busca mais que eu Busca não, daí eu mando um zap por ele Olha aí O engraçado é que o Luan tá Não, mano, eu tô de errado só Balança um pouquinho, né? Tem três furinhos Mas se pegar a canequinha Dá pra ir tirando de boa Então, Bruno, tá de boa pra ir de barco ou não? Eu vou pilotando É mesmo? Você é pescador nato Vem comigo, vem comigo Vou dividir aí, né Pode assim, bota aí Eu quero ver o Luan entrar no barco Boa, trabalhando demais Tem que dividir o Luan e o Chambos, né É, é bom, né Um peso no mesmo lugar Caramba, cara E agora? Vai pescar? Você não sofreu mesmo, cara? Tem um no meio Você tá aqui, alguém? Meu Deus do céu, cara Não, não, na moral Vem, ó, cheguei aí Nossa, na moral, mano Cara, vocês não podem ir juntos, velho Imagina que pega o vento Meu Deus do céu Vai tirar o motor da água, hein Vocês dois, na moral Pô, os caras estão chapando Na moral Vai valer a pena a viagem aí Pô, eu tô me tremendo já, velho Meu Deus É que os dois... Na moral, mano Não, para, Bruno Na moral Oh, meu Deus Meu Deus do céu Nossa 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 O Lolo tá sendo atração do vídeo, cara Nossa Jesus Cristo Meu Deus do céu Pessoal Pessoal Ele tá ligando que vai dar ruim Ele vai tudo pra lá Ele vai tudo pra lá, ó Errou o quê, velho? Meu Deus Pega ali a boia, pega, pega Pega ali, ó Pesadreira Pesadreira Mas a ilha é muito legal, cara Imagina que a ilha é da hora Vamos ver a reação de vocês vir assim chegar na ilha Pessoal, tô deixando o link do canal da rapaziada Tudo na descrição do Cyborg Aninha tem canal também ou não? Tem Eles gravam juntos então, né O canal deles aí, o do Brunão também na descrição Vamos ver se vai caber todos os canais na descrição do vídeo aí, né? Não, não acaba mais Fala aqui Vamos fazer um Vamos treinar o Titanic Vamos, vamos fazer uma pontinha Dá pra levantar? Não, pode, levanta aí Tu vai lá, tu vai treinar agora, velho Não, para, mano Quebrou Quebrou o motor Quebrou o banque Você vai lá fazer o Titanic Não, tu não vai fazer isso Tu vai virar o barco, cara Não, tu vai virar o barco, homem Não, não, vocês vão virar o barco, cara Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não 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 Não, não, não Eu tô com medo de virar o barco, cara Pronto, agora eu sei o que tem Passa pro lado, passa pro lado Cadê o portretil ladrinho ali na Ui, já deu, já deu Mano do céu O bagulho, aqui sim balança, tu viu? Tu falou da balsa lá Nossa não, isso aqui, meu Deus do céu, nossa Cara, vocês são muito zoeira, cara Nossa senhora, meu Deus do céu, isso aqui tá sendo eu Agora tá de boa Isso aqui é pra tirar a água de dentro do barco É, meu Deus, olha lá os golfinhos, olha Essa aqui é a ilha? É, olha aí, velho Golfinho? Tem golfinho aqui? Olha os golfinhos ali? Fica de olho ali, daqui a pouco ele aponta ali, quer ver? O Jeffinho que tem golfinho aí O Jeffinho falou que tem golfinho Eu vi um golfinho, eu vi um golfinho O único golfinho que eu ouvi é os carros, mano Eu tava o tempo todo procurando eles, olha aí Que legal, cara Que louco, mano Eu nunca tinha visto golfinho Olha que ruim 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 Cara, não pisa na borda Não pisa na borda Olha que ruim Olha que ruim Olha que ruim Olha que ruim Valeu, obrigado Valeu Vou deixar eles filmarem agora e fazer o vídeo deles Depois a gente vai ver a reação deles aí Depois de eles gravarem a ilha, né, Jota? Nossa, que perna, cara Machucou a perna Sério? Sério, cara Ó, a equipe Chamos tá, tá Cara, eu com o joelho inchado O Jota agora já deu o estiramento Ô, Jafim, é o seguinte Ô, cara, tem que pagar aí um personal pra nós aí Pra colocar nós em forma pra gente gravar os vídeos, cara Tá osso? Ô, Jafim, vamos fazer o seguinte Vamos deixar eles ficarem à vontade Eles conhecerem a ilha Isso, isso, não vamos falar nada Depois a gente mostra pra galera também Mas vamos ver a reação deles na hora que eles voltarem, né, cara? Não é verdade? Deixa a impressão deles aí Verdade Aí, pessoal, já faz uns 30 minutinhos que eles foram lá pra cima Estamos gravando lá O Cyborg com a Aninha tá por aqui Agora vamos fazer o seguinte Eu e o Jota vamos ser os exploradores agora Isso, agora a gente vai fazer o nosso... O vlogzinho Vamos lá dar uma olhada E depois a gente vai descer aqui, né, Jota? A gente vai falar com eles Sim Pra ver qual foi a reação deles Vamos lá dar uma olhada Que eu também tô curioso, cara Olha, pra ver como é que tá no ensino É, pra gente ver como é que tá no ensino Porque faz um tempinho que a gente gravou aqui, sabe? Uma vez que a gente esteve aqui Foi por isso, Deadline? Oi, pessoal Ah Só toma cuidado Que a gente encontrou ali um filhote de dinossauro Sério mesmo? Sério Mas ele avançou em vocês? Hã? Ele avançou em vocês? Não, a gente tem um pedaço da carne do Bruno aí Ah, mas pelo menos ele já tá alimentado, né? Aqui, ó, pessoal Pra quem não conhece essa ilha aqui Era a base naval nazista da época, né? Getúlio Vargas Com o governo alemão Eles usavam essa ilha aqui pra guardar esse carvão, né Jota? Esse carvão aqui Sim Pra abastecer os navios É navios que se fala? Navis, né? Navis 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 de guerra, né? É, eles paravam lá, abasteciam Carvão lá, óleo diesel Acho que era óleo diesel Óleo combustível pros navios E água também E água também E essa ilha, ela foi construída de costas pras casas Ficou de frente pro mar aberto Escondido da população Aquele tempo não tinha tanta casa ali Mas as poucas pessoas que moravam ali Não podiam... Eles não queriam que as pessoas vissem essa estrutura aqui Sim Então ficou escondido Ficou de costas pra lá Depois o Luan vai subir o drone dele E vai fazer as imagens aéreas Mas isso aqui era o carvão Ele tem bastante carvão aqui da época E... É isso Agora a gente vai lá pra cima Depois a gente vai ali mostrar o casarão Deixa ele filmar primeiro E a gente vai lá pra cima agora Eu acho que tem bastante garrafa Será que já tá uma garrafa muito? Aonde Jota? A garrafa Ah, é verdade É que aqui tem algumas pessoas que vêm acampar Tu tá ligado, né? Ah Tem pessoas que às vezes vêm acampar aqui Eles fizeram aquele... Detectorismo Detectorismo Tem pessoas que... Detectorismo Vem aqui, é verdade? Ô Jota, vamos fazer o seguinte Vem por aqui, ó Será que é bom? Mas... Será que é aqui, cara? Acho que é aqui mesmo, hein? É aqui, ó É aqui mesmo, Jota Tá de bota ou não? Ixi, o Jota tá de tênis, cara Não, olha só Aqui tinha um portal, um deck Getúlio Vargas Botar o presidente do Brasil na década de 40, né? Ele subiu aqui Tinha um deck, coisa mais linda Ele passou por aqui Ele fundou junto com os alemães na época Essa ilha aqui Um lugar lindo Paradisíaco isso aqui, né? Tem até golfinho ali o filmeiro Eu acho que pegou a cena Não vi direito Mas eu acho que eu gravei Hora do marco lá Vai pra aqui Olha isso Mano Olha só esse portal, cara Que bizarro Olha isso Mano Esse portal que top, né? É verdade Jurassic Park Jurassic Park, é? Verdade? Por isso que eles falaram Brincada ali de dinossauro Acho que choveu bastante Caramba, vai fazer todo o teu tênis Já é de gravação Já é de gravação Já é de gravação o teu tênis? Olha só a escadaria que tem aqui, pessoal Pra quem não conhece Pra quem não conhece Tá chegando agora no canal Às vezes nunca viu A gente já dormiu uma noite aqui Duas noites a gente dormiu aqui Quando a gente completou um milhão de inscritos A gente passou uma noite aqui nesse local E a outra vez quando o Ulisses Deadline veio aqui Do canal Memória Sobrenatural A gente também passou uma noite aqui com ele Gravamos muitos vídeos Manifestação total A noite aqui o negócio muda completamente Então acho que o Rafael tá aqui o ciborgue Mano, muito mosquito aqui, cara Cara, cansa de subir isso aqui, hein? É louco Que top, né, mano? Ali ó Um tonel ali Um tonel de óleo ali, cara Cuida de andar naquela tampa ali Porque a gente não sabe, né? Ali eu fiquei ruim, hein? Aonde? Ali no negócio Ah, vocês foram ali já? Já Tarde demais pra eu avisar vocês então Não, porque se quebra, né? Quando eu vi que tinha óleo embaixo Eu fiquei passando mal Ah, não, não sabia Achava que era mato, tá ligado? Ah, não, não tem Tu viu que até o carvão tá ali embaixo ainda? Sim, sim, muito louco, velho Lá pra trás tem mais dois Cara, cansei de subir aqui, bicho Tem mais dois esse Tem mais dois esse Mas tinha trilhas abertas aqui que a gente ia pra lá Agora fechou todo o mato Mano, não é nada diferente desse ali É igual É igual É muito perigoso, né? Verdade E as marcas de mão que tem ali tudo assim Marca de mão? Dentro do bagulho Será que alguém caiu ali? Precisou pedir socorro, cara? Um monte de marca de mão, cara Um monte, um monte, um monte É Vocês ali viram agora, percebem Dentro daquela casinha? Um monte de marca de mão Cara, mas eu tenho um ruim de pisar naquela tampa ali, cara A impressão que dá que aquilo ali vai quebrar e tu vai descer Na realta é um risco de morte Caiu ali já era É Quem que vai vir socorrer o cara aqui? Até chegar o bombeiro aqui, bicho Ah, já era, mano É Eu só vou até a escadinha Vou mostrar pra galera ali, mano Não vou Depois pega do meu vídeo ali a parte ali Ah, tranquilo Vou pegar o takezinho então Pode ser? Pode ser Não vai querer me dar strike depois, hein, cara? Não, não, não Depois é só um pico e já era Fechou? Deixa eu ver aqui Vamos ver aqui primeiro então, Jota Como é que tá o local Cara, olha só isso aqui Pensa, pessoal Praticamente oitenta e poucos anos isso aqui, né? Será que eu deixo tu subir primeiro? É O Jota fala isso Porque ele quer ver se o meu peso aguenta a estrutura aqui Se aguentar o meu peso ele vem ali, isso Olha só Não fume na lateral Lateral com U Do tanque, lado de fora Risco afogamento em óleo Profundo Tá escrito ali com tinta Sei lá, cara Cara, aqui ó Aqui é alto, pessoal Ó Aqui é o tanque de óleo que Isso aqui é cheio Era cheio Tem um pouco ainda, né, mano? Não tá cheio Mas de... Aqui ficava o óleo pra abastecer os navios Olha só Bom, é, vamos descer Ali, cara, não tenho confiança de andar nessa tampa aí Porque Isso aí tá oitenta anos do tempo, tu imagina Olha só Pessoal, espero que vocês estejam gostando do vídeo de hoje Eu sei que não é uma investigação É mais um vlog, né? Mas, cara, a gente tá aí desde ontem com a rapaziada na rua O Lolo pro lado, o Brunão, o Chiborgue O Jota e o Jefim estão juntos aí sempre, né? A Ninha Então a gente tirou esses dois dias aí Pra gente tá levando eles nas lendas, né? Então eu tô mostrando hoje um pouquinho aqui desse lugar pra vocês Aproveitando e gravando esse vídeo aí com eles São muito gente boa Todos eles muito legais Lembrem que sempre o canal deles tá aí na descrição, belé? O Jota falou que tá um caminho aqui mesmo, verdade? Alguém veio recente aqui então, Jota? Pois é, abriram um caminho grande, ó Aqui, ó Ah, é verdade, hein? Ah, aqui tem outro tunel de óleo Ah, outro tunel Ah, esse aí a gente tinha visto também É, mas alguém passou aqui mesmo, que o mato tá aberto aqui, ó Ah, lá tem uma pontezinha que ligava um ao outro Cortaram o mato, ó Cortaram com o sapão É, né? Tá aberto desse jeito aí Oxi, quase espetei o meu olho aqui, ó Ó Vamos lá Vamos dar uma olhada, né? Ela tá completamente em ruínas O Jefinho, pessoal Cadê o Jefinho? O Jefinho foi de guia turístico lá pro Luan, pro Lolo Bolado lá Foi narrando pra ele os fatos Aqui, esse tampão aqui é um perigo Isso aqui é perigoso Parece que ajeitaram também, Jota? É, eu acho que encaixaram ele aí Encaixaram melhor Ó, aqui também limparam, ó É, alguém esteve aqui, cara É, limparam aqui Olha só Olha só Sempre vinha esse alguém e me dá esse nome de paguinha sempre Olha isso, quanta história esse local aqui, né? Aquela é a casa dos militares, né? É coisa de quase 100 anos, né? É? 80 anos É, 80 anos 80 não, acho que é 78, mas por aí Sei lá Tô meio ruim de matemática É, não, quando inauguraram foi em 45, né? É, mas já foi construído antes, né? Bem antes É, então Imagina o tempo que não levaram pra construir aqui Por quê? Aquela época pra trazer material tudo aqui pra construir, né? É, foi demorado Ah, falta um saco de cimento, tem que voltar a buscar Meu Deus Não, não, era assim, né? Com certeza não, né? Não, nem tinha cimento na época Era argila Ô, louco, cara Tem que recubar do meu lugar aqui Ventania aqui É bom que vai limpar o tempo Cara, a casa aqui tá totalmente quebrada, olha isso Mano Tava a pedir, mas não dá mais piada É, tem remédio aqui, ó É mesmo? Tem remédio? Ó, tem rede aqui também, ó É Aqui parece que tá firme aqui, olha só o estado Tá com essa escada aí, velho? Tu acha que não, Jota? Ai, puta Isso aqui parece um navio abandonado Nossa Não parece um navio abandonado que tem no fundo do mar Exato aqui Olha só o marzão lá embaixo Ó, abriu um só, pessoal Seis e meia da manhã hoje Chovendo Chovia Quase chovia pedra Aqui E a gente nunca imaginou Aqui não, Joinville Joinville pra lá Imaginou até que não daria pra vir aqui, né, Jota? Por um segundo, ó Aqui tá mais de boa Porque tem a cobertura, o forro da época, tudo Muito legal Eu gosto, sim Eu sou fascinado por casa antiga, bicho Mas aqui tá muito perigoso, ó Aqui não tem nem condições de entrar Legal demais Top Pura história esse local aqui, né? Aqui, pessoal, tinha... Segundo a gente não tem certeza disso Pelo que já falaram pra gente Parece que era pra uma faculdade aqui do estado Cuidado o local aqui Mas parece que não se acertaram com o governo Aí fica um jogando pro outro, o outro pra um E aí ficou nesse estado aqui Completamente em ruínas Completamente abandonado E tá aí, ó Acho que já é a terceira, quarta vez que a gente vem aqui já nesse local Aqui era pra ser um patrimônio histórico, na verdade É um patrimônio histórico, é verdade, né, Jota? Isso aqui é um local muito marcante Principalmente pra mim Porque aqui a gente comemorou a meta de um milhão de inscritos Então é uma lenda especial pra gente E eu sempre gosto de vir aqui pelo menos uma vez por ano E com certeza outras vezes a gente vai vir aqui e vai dormir aqui também E vai ser sempre muito legal, né? Agora a gente vai descer lá, pessoal E a gente vai mostrar o casarão pra vocês Pra quem não conhece vão dar uma verificada lá E já vamos aproveitar e conversar com a galera também Ver o que que eles acharam Qual que foi a impressão deles Desse local aqui Daqui a gente vai pegar uma outra balsa Vamos pro centro dessa cidade aqui Que é São Francisco do Sul A terceira cidade mais antiga do Brasil Tem mais de 500 anos E lá tem um hospital abandonado Hospital da Caridade Em cima de um morro Por exemplo, a gente filmou lá Há uns 2, 3 meses atrás Tem tudo dentro do hospital Tudo, tudo, tudo Eu não vou gravar lá, vou deixar pra eles, né? Porque o local é imenso Mas se vocês quiserem assistir esse vídeo Vai sair lá no canal do Cibori E no canal do Luan Do Lolo Bolado, né? Portal Jurassic Park Depósito de carvão Vamos por aqui, ó, Jota Aqui tem uns buracos, pessoal Porque aqui a pessoa veio fazer detectorismo Então esses buracos aí são Coisas deles, né? Filtrando água aqui, cara Não vou nem falar muito aqui embaixo Porque... Aqui já caiu alguma coisa aqui, ó Olha que coisa linda aqui, galera Olha isso Estão terminando o vídeo ali, ó Já vou aí, já vou aí Aqui é onde o pessoal... Eles tão brincando, óbvio, né? Tão brincando Aqui a gente acampou outra vez A gente armou as barracas aqui, né? Né, Jota? Fizeram fogo recente aqui Fizeram fogo aqui Cara, aqui quando o chave é perigoso A gente fica aqui, Jota Porque olha o tanto que tem filtrando água aqui agora, cara Se a gente for acampar aqui de novo, né? Não era assim, né? Não era assim, não, cara E olha só o tipo da escada Olha como é que tá o ferro, pessoal O ferro da... Ah, isso aqui é reflexo da maresia A maresia come todo o ferro com o tempo, ó Olha aqui Chega a apodrecer o ferro, sabe? Olha aí, hein? A escada que os militares usavam pra ir pra cima lá, né? Ferro de 80 anos É Essa parede aqui pra quem tá vindo no vídeo Ela deve ter uns... Uns 10 metros de altura, né, Jota? Cara De 7 a 10 metros, né? É, eu tenho 2... Não Tu tem 2 metros? Uns 8 metros Fica na parede ali, Jota Só pra ter uma noção pra mostrar pra ele O Jota tem 1,90 Mas vamos ver que o Jota tem 1,90 Vamos pra ter uma base de 2 metros 10 centímetros não faz diferença, olha só Olha a altura do Jota Cara, dá 3 e tu, Jota? Será? 3,5 Dá 7 metros 7 metros de altura 7 metros Cara, mas é muito alto Olha isso Aqui é mais alto Não, aqui é a mesma altura Um pouco mais baixo Caraca Caraca A gente vem aqui, né, Jota? Parece que a gente tá vindo pela primeira vez sempre, né? Sim Sempre tem algo diferente, né, cara? É Só que assim também é mais perigoso, cara Olha só como é que tá essas paredes Não dá bastante É Mas pode a gente vir na outra vez que tá Pois é Olha aqui o pesadão aqui, ó Caraca Legal demais, hein? Marzão ali, ó Lembra das bolas de fogo que a gente filmou aqui, colistas daquele dia? Bolas de fogo circulavam por essas janelas aqui Eu passava pela porta Só falou que o Boitatá, né? Algo assim É, pode ser Mãe de ouro, né? Mãe de ouro também, é A bola de fogo ela veio por aqui, ela passou aqui voando, ela entrou aqui voando e foi embora pela janela ali, ó A Ribet foi ali, ela sumiu aqui, ó Ah, o Jota, tem um vestiário aqui, ó Os vestiários dos militares, aqui ó Aqui eu acho que era o que que era? Aqui eu acho que era a cozinha aqui, sei lá É Lavanderia Ou pode pegar o armamento, né? Hoje então Pegava a munição Pode ser Aqui é o vestiário Tem símbolos aqui da época, onde que tá, o Jota? Tinha símbolo dos alemães aqui Cara, é ali, ó É ali, mas também é apagado porque eles cascou a tinta Aqui, ó Aqui também, ó Não vou ficar mostrando muito isso aí porque não é coisa boa, né? É, não Aqui tem, ó Tem dois vestiários aqui, pessoal Aqui, ó Nossa, cara Aqui também tinha um ritual que tinha aquela boneca Cara, aquela vez foi Tocada, hein? Acho que tem ali, ó Tá ali as velas ainda, ó Tem vela ali ainda Cara, tá escuro aqui, pessoal Mas tem vela ali ainda Aqui, ó Aqui, ó Vixe, tá escuro, hein, Jota Não vai gravar Ah, eu vou tocar com o pé Vou puxar com o pé Caraca, cadê o meu celular, cara? Teu celular Teu celular Vai ter guardado na mochila Tu deve ter guardado na mochila Acho que sim, ó Vamos, vamos Ah, tá Tá aí? Ufa Susto Bom, longe ele não ia tá, né? É, ele ia tá aqui na ilha, mas essa ilha não é pequena não É, o problema é procurar no meio desse mato, né? É, eu vou virar um mochila porque o meu bloco ele tá... Tá com tudo Aí ele cai Pessoal, eu quero tirar uma dúvida com vocês Não sei se vocês vão tá vendo o vídeo Oxê Ficou pescando Tá cheio de baiacu aqui, né? Sério? Ô cara, eu jurei que tu tava fazendo outra coisa aí, cara Quase que eu flagrei o Bruno fazendo as necessidades Cara, eu ia pegar um baiacu pra mostrar pra vocês Com a mão? Daqui a pouco eu vou pegar Dá uns 5 minutinhos Ô, tu tá a cara do cara do náufrago, o Wilson Tu é a cara dele, velho O Wilson O Wilson é a bola Ah, tá Como é que é o nome do cara? Não sei, vai Só lembro do Wilson Gostou? É muito louco Só de saber da história toda A arquitetura, o negócio que ficou aqui Essa estrutura toda É muito louco É, né? Bacana, né? Se fosse fazer um cenário Não ficaria tão bom com um pouco É verdade De 0 a 10 nota pro local Pode ser sincera 11 É muito show, cara Valeu, James Valeu, tamo junto E tu, Brunão? Gostou do local? Tchau Na moral Um dos lugares mais incríveis que eu já gravei É mesmo? Sério mesmo? Fiquei impressionado, mano Tem que agradecer demais mesmo Por você ter proporcionado isso para ele Imagina, cara A gente tá tudo junto aí Pode contar sempre com nós aí, cara Tamo junto Ficamos felizes Ô, Rafael, Cyborg O que tu achou do local aí? Pode ser sincero, cara Cara, sensacional Não tenho nem o que falar Só tenho que agradecer a vocês Por fazer nós aqui E simplesmente marcou mesmo É mesmo? Muito bom Que legal, cara Tu não sabe como a gente fica feliz mesmo, cara É que a gente fica naquela Tipo assim, como a gente tá recebendo vocês A gente quer receber da melhor maneira possível Então a gente sempre fica ansioso assim, né? Será que os caras vão gostar? Só os vídeos que foram gravados ontem Meu Deus, né? É É Mas lembra que eu te falei que hoje ia ser melhor ainda? É Não, não, sair daqui É por uma situação, cara Pegar o barco Pegar a balsa Imagina, né? Só tenho que agradecer vocês aí Tamo junto Valeu, cara Tamo junto sempre aí, cara Na parceria Show Vamos sim Já estamos com saudade lá de gravar lá Que a gente gostou muito da terra de vocês lá Vamos Colante em outro lugar aí Massa, massa É nóis Deixa eu dar uma espiada no Luan Eu quero ver ele manuzendo a drone Cara, pessoal Pessoal O que que é isso aqui? A gente tava discutindo Por quê? Não pode? Cara, tivesse uma arretinha não Pessoal O Jota falou que pode ser de onça O pessoal falou que é de capivara Sério? Sério? Sei lá, cara Sei lá Sei lá Não sei Deixa eu espirar lá Dá pra ver ele é daqui ou não? Será que não é teu? Não, o meu é diferente, pô Olha lá, olha lá Subindo a drone Boa sorte, dá um dia bonito desse pra pegar aqui, ó Nossa Caramba, cara Tá fazendo as imagens de drone 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 Obrigada Agora é embora com a gente, mano Tá próximo A gente vai começar Pegar a palsa de novo De novo Ô Luan, de 0 a 10 aí Qualquer nota pra ilha Não, mano É, só pra conhecer mesmo É, só pra conhecer mesmo Papo reto Pô, cara, massa Valeu, mano É, mesmo? Demais, véi Isso aqui é tipo uma realização de sonho Que legal, cara Na moral Obrigado mesmo Massa, pô Pessoal que quiser assistir as imagens de drone O drone tá lá no canal do Lolo Bolado Tá o link na descrição Canal da Aninha, do Rafael e do Brunão também Tô curioso pra saber como é que foi as imagens aéreas lá, cara Fio É, né Consegui pegar a ilha inteira assim, ó Pegar o portalzão O casarão Mano, muito louco Que legal, cara Pessoal que quiser assistir, tá o link do canal do Lolo aí na descrição E novamente Olha aí, ó Nota de 0 a 10 aí pra ilha Pode ser sincero Milão É, mesmo? Valeu a pena, então Pô, pra caramba Legal, né, cara A ilha lá Aquela lá, ó Sempre foi um sonho gravar esse lugar Que legal, cara Pô, que legal Que legal, pô Ficou muito satisfeito, cara Pô, feliz de verdade De coração mesmo, cara De coração mesmo, cara Não, é verdade mesmo, mano Passa Não, e... Sinto sinceridade de verdade De verdade, legal mesmo Agora nós vamos... Não, meu Deus, te divertiu pra cacete ali, velho Que legal, cara A rapaziada tá falando aí É isso Agora nós vamos pra outro local filmar Tem várias, né Tem várias informações Que vocês vão também ficar impressionados com o hospital lá, cara Vambora Vambora Pessoal, isso aí Eu vou parando o vídeo por aqui Espero que tenham gostado desse vídeo Com participações especiais aí, né E é isso aí Se inscreve no canal da rapaziada Em breve a gente vai passar uma noite aqui Eles vão vir lá de São Paulo Os morguem a linha de Jaguaruna Aqui do sul do estado Pra gente passar uma noite aí nessa ilha Fechou? Obrigado por assistir o vídeo até agora Um forte abraço pra vocês E até mais vídeos aqui no canal Valeu, pessoal Tchau Tchau